O Baile Pega Fogo É o DJ Cabide, olha ele aí de novo O Baile Pega Fogo O Baile Pega Fogo É o DJ Cabide, olha ele aí de novo Se ligar no papo reto, escute o que eu vou dizer Sou mais DJ Cabide, terror da MPC É o Frank e o Ticão, olha nós aí de novo Se quer ver baile bom, vem ver o baile Pega Fogo O Baile Pega Fogo O Baile Pega Fogo O Baile Pega Fogo É o DJ Cabide, olha ele aí de novo O Baile Pega Fogo O Baile Pega Fogo É o DJ Cabide, olha ele aí de novo Se ligar no papo reto, escute o que eu vou dizer Sou mais DJ Cabide, terror da MPC É o Frank e o Ticão, olha nós aí de novo Se quer ver baile bom, vem ver o baile Pega Fogo Pega Fogo Pega, 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 pega Fogo O Baile Pega Fogo O Baile Pega Fogo É o DJ Cabide, olha ele aí de novo Se ligar no papo reto, escute o que eu vou dizer Sou mais DJ Cabide, terror da MPC É o Frank e o Ticão, olha nós aí de novo Se quer ver baile bom, vem ver o baile Pega Fogo Pega, 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 pega Fogo Pegue, 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 pe Para